As escolas públicas de educação básica só tem mais uma semana para confirmar a participação no programa Mais Educação, que oferece educação integral ou jornada ampliada nas escolas. No ano passado o programa atendeu estudantes de 49 mil escolas em todo o país. Este ano a meta é atingir 60 mil escolas. As escolas que participam do Mais Educação oferecem no mínimo 7 horas diárias de atividades com aulas disciplinares, orientação de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e atividades culturais e esportivas. As escolas têm até o dia 4 de agosto para confirmar a participação no Mais Educação. Para todas as informações basta acessar o site do Ministério da Educação.